Bom dia pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo de utilidade pública um pouco diferente porque nós encontramos muita dificuldade de conseguir as informações do jeito certo então eu vou gravar aqui explicando para vocês como é que viaja com o PET no avião Bom, para nós, eu comecei quase todos os dados direto nas operadoras o que foi a dificuldade? Pequenos detalhes Quais são os pequenos detalhes? O que faz quando chega no aeroporto? que eu não encontrei em nenhum vídeo na internet, alguém explicando, era sempre aquela coisa entra em contato com a operadora, mas se você tentar entrar em contato com as operadoras se você não consegue, a Azul a gente ficou um mês tentando ligar para eles e de forma nenhuma o call center deles é ridículo, não funciona eles têm um atendimento lá presencial excelente, mas se você tentar ligar no call center, chat, coisa assim é para falar com alguém, é muito difícil um robozinho que te atende ali não te responde nada, praticamente diz a mesma coisa que já está no site que qualquer um ali que pesquise no Google consegue encontrar então eu vou ser mais objetivo e rápido aqui para viajar com o gato, o que precisa de primeiro as coisas? eu vou basear mais na Azul, porque foi o que a gente viajou, mas isso serve para as outras operadoras também voos nacionais voos nacionais precisam da vacinação dela em dia e do atestado de saúde vacinação, quais vacinas? as vacinas no início ali, quando o gato nasceu, vocês têm que dar normal mas o que o voo pede é a antirrábica a antirrábica precisa ter no máximo o prazo de um ano e tem que ser maior de 30 dias ou seja, mais ou menos a cada 11 meses ali, vocês têm que estar dando vocês têm que estar girando a vacina nela, porque não pode fazer mais que um ano que vocês deram, tem que fazer mais de 30 dias então tem que ter esse cuidado vou viajar daqui um mês tem que dar a vacina já um mês antes 30 dias antes, para que eles aceitem a vacina na hora do voo vai fazer um ano que eu dei a última vacina já dá a vacina 30 dias antes da viagem de vocês vocês viajam seguido, tem que se programar para quando vocês cheguem no lugar poder dar a vacina, para dar um intervalo de 30 dias na vacina para vocês poderem viajar então com a vacina ok, com a vacinação, o cartão de vacinação dela certinho em mãos precisa de um atestado de saúde o atestado de saúde como é que faz? vocês vão ir num veterinário e vão pedir eu preciso de um atestado de saúde para voos e aí ele vai perguntar para vocês para onde vocês vão e vocês têm que levar o gato junto para ele examinar ele vai fazer os exames básicos, tirar a temperatura, essas coisas vai ver se o gato está ok, vai fazer algumas perguntas e vai mandar para vocês esse certificado oscila muito vai custar aí entre 70 até 170, 180 reais dependendo do veterinário que vocês forem se não me engano a gente paga o próximo de 100 reais então também tem que estar atando com isso ok, certinho vocês precisam de uma embalagem que cumpra os requisitos que se não me engano é em torno de 20 e poucos 24 centímetros, alguma coisa assim se ela for maleável eles deixam de boa se vocês passarem 2 ou 3 centímetros eles não se importam a nossa passava 2 centímetros se eu não me engano e foi tranquilo eles não ficaram pegando o pé por causa disso então é de boas tendo ela certinha eu vou deixar o link da Azul aqui com todas as especificações mas vocês tem que entrar no site de cada operadora para olhar isso aí vocês conseguem tranquilo o problema é tentar entrar em contato beleza, é só isso, beleza? sim, é só isso realmente, essa que era a dúvida vocês vão chegar lá no aeroporto tentem entrar em contato antes se vocês conseguirem entrar em contato antes o call center da Azul eles conseguem até já dar os dados para vocês acho que tem até alguma forma de vocês fazer o pagamento antecipado a gente tentou e não conseguiu contato então se você não conseguir contato chega lá com antecedência de 2 a 3 horas antes vai no balcão onde vocês despacham a mala se não tiver mala para despachar vai no balcão de atendente normal e avisa que vocês vão viajar com pet o que ele vai fazer? ele vai ali dar os dados vai pedir os documentos para vocês vai avaliar os documentos vai cadastrar ali na passagem de vocês e vai cobrar o valor de 250 reais que custa o valor do pet com vocês dando pago isso certinho, ok não tem mais preocupação é só levar o pet certinho dentro da malinha que cumpre os requisitos certinho e vocês vão passar bem tranquilo diferença que tem na hora de entrar no voo quando vocês colocam as malas ali em cima que ele passa por dentro da parte ali onde escaneia e você tem que passar no detetor de metais essa parte é importante vocês vão ter que tirar o animal de dentro do negócio colocar ele no colo e passar pelo detetor de metais com o gato no colo isso eles fazem para avaliar se o gato é confiável se ele vai ficar tranquilo entre outros motivos então isso é importante o que eu indico para nós é muito tranquilo porque a nossa gata é calma então para pegá-la no colo foi bem tranquilo de passar assim com a gente ela fica calma para sair ela está acostumada mas tem uma guia dessas de peitoral do gatinho com uma coleirinha dessas aqui é que vocês enrolam a coleirinha na mão e passam com ela no colo porque se o gato se agitar e for fugir alguma coisa vocês estão com ela presa ali para o gato não sumir então tenha-se cuidado de levar ela com a coleirinha a gente sempre viaja ela com essa coleirinha de peitoral amarrada no pulso beleza a partir disso vocês tem que chegar no avião coloca o gato ali embaixo do banco da frente mais ou menos ela vai ficar no meio das pernas a aeromoça não vai ficar implicando se o gato estiver mais ou menos ali durante o voo se quiser levantar a malinha para olhar coisa assim é super tranquila não sei se vocês pegam alguma aeromoça que realmente implique com vocês é muito tranquila essa parte a gente tirou ela colocou fez ela olhar a janela foi bem tranquilo é claro que você tem que saber o animal de como ele é o que que a gente fez para acalmar para não dar calmante nem nada assim porque o veterinário não indicou dar nenhum tipo de calmante para o gato o primeiro voo a gente usa erva catnip para ela porque ela fica calma com a erva vocês tem que testar a erva antes tem gato que se agita que fica pior então testem a ervinha e tem alguns florais naturais que vocês conseguem dar um que funciona para ela é o de adequação de ambientes quando vocês estão em um lugar novo e vocês pingam algumas gotinhas na água tem algumas bolinhas também que vocês botam na água que ela vai desmanchando ali algumas se vocês vão viajar às 10 de manhã já deixa na água um dia antes de noite que ela vai ficando um pouco mais calma e quando vocês chegarem no local a mesma coisa cuidem essa questão ali do metabolismo de para ela não vomitar nem nada assim antes durante o voo para nós ser bem tranquilo quando tiver dentro do voo claro que muda para cada animal mas é muito comum que o gato vamear principalmente no primeiro voo e na decolagem isso entope os ouvidinhos deles então eles vão miar mesmo é normal faz parte não tem o que fazer fiquem próximos deixem o gato mais confortável possível mostra que vocês estão próximos mas ele vai miar ele vai reclamar no início depois que decolou para nós foi tranquilo ela não miou mais ela ficou bem calma ficou assustada é claro o voo inteiro mas ela conseguiu ficar tranquila e a dica que eu dou é que é estressante vocês vão ficar preocupados se vocês gostam realmente do bichinho vocês vão ficar preocupados vocês vão ficar estressados se ela está bem o tempo todo tem que chegar antes no aeroporto por ter que chegar antes o animal acaba ficando mais tempo preso dentro do negócio então o animal fica estressado também depois que vocês chegam no aeroporto dali até vocês pegarem um carro um vertaxi enfim até onde vocês vão ir também é mais um tempo então calculem que vai ter três horas antes mais o tempo de voo mais o tempo pós voo então é um voo de uma hora mas o animal vai ficar quatro horas ali dentro porque tem o espaço entre antes então pensem bem antes disso daqui esses detalhes mas eu vou falando aqui porque a gente não encontrou direito em lugar nenhum então eu quero deixar especificado aqui como é que é que faz como é que é certinho se alguém achar o vídeo ajudar as pessoas a ficarem mais calmas e conseguirem fazer isso da forma correta porque sempre tem aqueles vídeos que o pessoal coloca ali que é ah e fala assim assim é que a mesma coisa que já está escrito ali no site que qualquer um consegue ver mesmo assim eu vou deixar o link aqui para vocês olharem todas as especificações para voo nacional para voo internacional tem mais burocracia como eu não fiz eu não vou falar sobre mas tem também especificação no site de como corrigir é isso aí obrigado tchau tchau